Tudo bom, pessoal? Esse vídeo é em homenagem ao meu amigo Arthur, onde ele fez um processo conosco há uns 3 anos, mais ou menos, atrás. Foi um EB-5 direto e eu vou contar aqui pra vocês o que aconteceu. E muita gente tem perguntado pra gente sobre esse vídeo, porque esse vídeo acabou tendo uma visualização super bacana, onde ele fala do EB-5 feito em cima de fazendas, né? Na verdade, não são grandes fazendas, mas são ranchos. E ele conseguiu o EB-5 dele direto através disso. Eu já contei essa história pra vocês que ainda não viu esse vídeo. Vai lá, dá uma olhada, com certeza absoluta vocês vão gostar bastante deles. Mas eu vou fazer aqui um update dele, até porque os valores mudaram. Então eu quero trazer aqui isso aí pra vocês, pra vocês entenderem como funciona. Bom, o visto EB-5, assim como todos os vistos EBs, né? Employment Based, o EB-1, EB-2, EB-3, EB-4 e EB-5. Todos eles são sempre atrelados à oferta de emprego. Ou você ter uma oferta de emprego, ou você fazer a oferta de emprego, que é o caso do EB-5, né? Então o EB-5 é um visto no qual você precisa fazer um investimento, seja de R$800 mil no indireto, ou R$1 milhão e R$50 mil no direto, onde o business é seu, no indireto, você tá dentro de um centro regional. E aí você faz a geração de pelo menos 10 empregos e manutenção. A legislação fala sobre manutenção. E aí eu vou colocar pra vocês também aqui na descrição do vídeo, além de alguns exemplos aí de ranchos à venda, pra vocês olharem, eu vou colocar também pra vocês aqui na descrição do vídeo a regulamentação sobre o EB-5, pra vocês entenderem quais são os critérios básicos. Mas lembrem que os critérios básicos não querem dizer que você precisa, que você tem, você ter os básicos não quer dizer que você tenha todos os demais. Então é muito importante vocês conversarem com o advogado especialista em migração pra que ele possa dizer se o seu caso é adequado a um EB-5 direto ou indireto, aquele que você optar por fazer, e se realmente você tem chance de obter o seu green card através deste processo, tá? Então vamos lá, vamos colocar isso aqui pra vocês. O indireto, você coloca o seu dinheiro, são 800 mil dólares hoje, em um centro regional que vai desenvolver um determinado projeto, e esse determinado projeto vai gerar 10 vagas de emprego e manter essas 10 vagas de emprego por um determinado período de tempo. A tendência é que eles mantenham por um longo período de tempo, mas a legislação fala sobre um determinado período de tempo. E você, através disso, vai ter o seu green card. condicionar no começo, com 2 anos de validade, depois você tira a condição e ele vai vir com 10 anos de idade, com 10 anos de validade, correto? Então vamos lá. O IN, o direto, onde você adquire algo, um business, ou algo que possa gerar 10 empregos, manter esses 10 empregos, e você vai, obviamente, ter o seu green card também através dessa mesma situação. Então, o IN direto, você coloca o dinheiro na mão de um centro regional, uma empresa, uma consultora, geralmente são developers, são desenvolvedores de projetos, e no direto você coloca num negócio seu. A diferença é muito pequena, então nós estamos falando aí de 250 mil dólares. Para quem tem 1 milhão, 250 mil dólares não é tanta diferença assim, e às vezes as pessoas acabam preferindo colocar no direto. Qual é a minha recomendação para você? Bom, se você vai desenvolver dentro dos Estados Unidos algo que você já tenha uma grande experiência, não é uma pequena não, é uma grande experiência no seu país de origem, seja Brasil, seja qualquer que seja, se você tiver uma grande experiência naquilo, e for desenvolver um projeto no qual você tenha certeza que você vai gerar e manter 10 empregados, no mínimo, vá para o direto. Porque aí você vai ter mais rentabilidade. A grande diferença entre um e outro aí não é só a segurança, é a rentabilidade. Porque se você for fazer um investimento num indireto, que é esse de 800 mil, você vai ter uma rentabilidade muito baixa. Você vai fazer um empréstimo para um centro regional, o centro regional vai te dar um certificado de lono, você vai aplicar o seu processo, e vai receber aí com muita, muita, muita sorte 2% ao ano. Mas se você investir num negócio seu, a sua rentabilidade pode ser maior. Porém, o seu risco também é maior. Então você precisa achar a linha de equilíbrio. E o advogado de imigração vai te orientar nisso. Qual é a melhor opção? O direto ou o indireto? Certo? Nesse caso aqui específico do Arthur, nós fizemos um direto para ele adquirir um rancho, e esse rancho é produtivo, e esse rancho gera rentabilidade para ele, gera empregos, gera uma série de coisas, e ele acabou de pegar o green card dele. Acabou não. Pegou já faz um tempinho já. E isso virou um grande case model para a gente. Virou um grande aprendizado, não só para tudo aqui, onde a gente viu que realmente dá certo. Você não precisa investir 10 milhões de dólares numa fazenda, você tem várias fazendas aí, eu vou deixar aqui para vocês. E sugiro, e vocês vão ver que eu coloquei de vários lugares, vários estados, e coloquei de plataformas. Porque assim, depende de onde você vai, você vai conversar com o corretor ou com o broker daquela região. Não adianta você pegar um corretor de Miami para te vender um terreno em Tarrasse. Ele não conhece bem aquela região ali. Então pega um corretor da região, que conheça a região e que vá te orientar de acordo com aquela determinada situação. Não adianta você pegar um rancho aqui no Texas, como eu falei para vocês aí, de uma situação que quase aconteceu comigo. Você vai comprar um terreno grande ali para fazer uma construção, mas na hora que chove aquilo ali alaga. Então você precisa estar realmente, confiar no corretor, se entrosar com ele, criar uma relação aí de confiança entre você e o corretor. E aí você vai ver, vai visitar, sugiro que você vá pessoalmente ver aí, principalmente por você comprar área grande. E você vai ver que tem áreas grandes aqui nos links que eu vou deixar para vocês, que custam muito, muito, muito barato. Então dependendo do que você for fazer, acaba sendo bem interessante esse tipo de situação. Fez aquisição, monta aí a sua estrutura, e a partir daí você faz a aplicação do seu processo de EB5. Certo? Então era isso. Queria trazer essa atualização aqui de valores para muitas pessoas ficarem em dúvida, porque o valor era 500 mil, foi para 900, voltou para 500, foi para 800, e mantido em 800. Então a gente está nessa questão do EB5 indireto. No direto foi, subiu, voltou, a mesma coisa. Hoje é 1 milhão e 50 mil dólares. E caso você queira fazer alguma coisa, eu deixo a minha sugestão aqui para vocês. São os anjos, fazendas, propriedades rurais que têm bombado nos Estados Unidos. Tem sido uma coisa muito bacana. Se vocês olharem aí, tem várias notícias dizendo que os grandes bilionários americanos estão investindo em propriedades rurais e pode ser uma grande oportunidade para quem efetivamente quer vir e gosta dessa área de atuação. Certo? Grande abraço a todos. Deixa aqui embaixo o seu comentário o que você acha sobre isso. Fiquem com Deus. Obrigado.